Não me escrevas mais cartas As palavras que dizes são só dor Eu antes quero ficar sem a verdade Mas olha meu amor, eu sei que sofres A distância tão grande que nos separa Quem sofre somos nós e tu não podes Contar-me essa tristeza que não para Eu antes quero viver o pensamento Que de mim e de ti não se liberta Não sei se tu estás bem neste momento Mas sei que a tua carta está aberta Não sei se tu estás bem neste momento Mas sei que a tua carta está aberta